Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brown. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brown cantando ao vivo no dia 21 de agosto de 2022. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! É muito bom ouvir a voz de Cris Brown ao vivo. A voz que faz a alegria da Tim Breeze. Ele é diferente. Essa turno de Cris Brown lhe mostrou muito sua voz. Isso simplesmente foi incrível. Breeze é o melhor. E aí, gostou de ouvir a voz de Cris Brown ao vivo? Deixe sua resposta no comentário abaixo. A filha de Cris Brown curtindo muito o show dele. Roló é tão fofa. Veja a seguir. Roló é tão fofa. Veja a voz de Cris Brown. A ro-ro acompanhou o pai a turnê inteira. Que lindo ver isso. Ela fez tão bem ao Cris Brown. Não deixe de ouvir e transmitir o álbum Breeze. É muito importante. Vamos na São Tibuíze. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tibuíze. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda da Viva e Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a Lenda da Viva e Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tibuíze. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida. Legenda Adriana Zanotto